Bem-vindos a essa aula inaugural. É um enorme prazer estar aqui hoje para lhes fazer uma breve apresentação de Pedro Malan. Na verdade, Pedro Malan dispensa a apresentação. Seria um desperdício de tempo de escorrer aqui em detalhe sobre o seu enorme currículo. Bom, vou apenas pinçar quatro itens desse currículo tão grande que me parecem ser de especial interesse para a plateia que hoje aqui temos. O primeiro é que Pedro Malan é um ex-aluno de graduação da PUC-Rio, não de economia, de engenharia. Como muitos outros economistas brasileiros de destaque, Pedro Malan chegou à economia vindo da engenharia. Basta ter em mente quantos professores e ex-professores do Departamento de Economia vieram da engenharia. É uma lista curta, não usou o estilo. Não poderia deixar de incluir Marcelo Abreu, Winston Fritz, Regis Bonelli, Eduardo Modiano e, mais recentemente, Marcelo Medeiros. Tendo feito engenharia, Pedro Malan obteria, alguns anos depois, o título de Ph.D. em economia para a Universidade da Califórnia, em Berkeley. O segundo item do seu currículo que certamente lhes interessará é que Pedro Malan é, há décadas, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio. E esteve, desde o primeiro momento, na linha de frente do esforço de criação da pós-graduação em economia na Universidade, com a construção de um núcleo de professores em regime de tempo integral, que logo transformaria o departamento num centro proeminente de excelência em ensino e pesquisa no país. Os dois itens restantes do seu extenso currículo, que não posso deixar de mencionar, são extremamente simples. Pedro Malan ocupava a presidência do Banco Central no período em que o Plano Real foi concebido e implementado. O Plano Real, como você sabe, foi um plano de estabilização que, afinal, conseguiu pôr fim ao regime de alta inflação, que assolou o país por cerca de uma década e meia, a partir de 1980. Eleito Fernando Henrique Cardoso, na esteira do sucesso do Plano Real, Pedro Malan tornou-se o ministro da Fazenda do novo governo. E, nesse cargo, permaneceu pelos oito anos dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Mas, não preciso lhes dizer, fico por aqui. Com vocês, o professor Pedro Malan, que discorrerá sobre o tema a pressão estrutural por aumentos de gastos públicos no Brasil. A exposição deve durar cerca de uma hora. E, ao final, perguntas poderão ser encaminhadas a mim pelo chat. Pedro, por favor. Muito obrigado, Rogério. Boa tarde a todos. Foi uma honra para mim receber esse convite do Rogério, tendo tantos economistas brilhantes da nossa, minha geração, da geração dele, que é inferior à minha, de mais boas, pelo menos, gerações que sucederam. É uma expressão do sucesso do Departamento de Economia da PUC. É um prazer reconhecer tantos nomes e faces amigas aqui na minha tela. Queria cumprimentar a todos especialmente. O tema que eu escolhi, para essa conversa, que eu não hesito em chamar de aula, pode parecer meio estranho, meio árido, meio chato, mas eu vou tentar mostrar por que ele é importante para entender ou ajudar a entender, pelo menos, o nosso passado, o nosso presente ou o nosso futuro. Eu sei bem que o interesse de todos aqui é com o presente e o futuro, essas duas últimas dimensões do tempo, mas, como sabemos todos, ou deveríamos saber sobre, a história é um infindável diálogo entre passado e futuro. e os homens fazem a sua própria história, não como bem entendem, mas à luz de circunstâncias dadas pelo passado, das oportunidades que o presente possa indicar e de sonhos, expectativas e desejos sobre o futuro. Então, vamos lá. Eu serei muito interessado em ouvir perguntas ao final. Mas deixe-me começar com uma lembrança, assim, pessoal, já que o Jorge Tocou no assunto. Há mais de 26 anos, nós temos o real, uma moeda que podemos chamar de nossa e que esperamos tenha vindo para ficar com uma definitiva moeda de estável poder de compra no país. Há 21 anos e meio, temos um regime de taxas de câmbio flutuante, que serviu bem ao país nesse período. Há 20 anos e 21 anos, temos um regime de metas de inflação, que também, na minha opinião, serviu bem ao país. E até o real, queria lembrar aqui, até o real, nos 30 anos que antecederam ao lançamento do real, o Brasil bateu o recorde mundial de inflação acumulada no período que vai do início dos anos 60 ao início dos anos 90. Não foi um feito pequeno o que a sociedade brasileira conseguiu, eu espero que tenha deitado raízes isso, perceber que a inflação baixa e sob controle é algo que redunda em seu benefício porque significa a preservação do poder de compra do salário do trabalhador brasileiro e dessas transferências diretas de renda que vem ocupando um lugar crescente nessa discussão. Eu espero que isso tenha deitado raízes entre nós. Mas eu queria lembrar também que há mais de 20 anos que nós temos ou deveríamos ter um regime fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 4 de maio do ano 2000 e ela almejava a Lei de Responsabilidade Fiscal consolidar avanços importantes. Primeiro, consolidar as bases de sustentação do real numa perspectiva de médio e longo prazo. Mas avisava também consolidar avanços importantes que, na minha opinião, pelo menos, tinham sido alcançados com a reestruturação de dívidas por um prazo de 30 anos, de 25 estados e de cerca de 180 municípios. Assim como o Proer e o Proesc reestruturaram os sistemas financeiros privados e, particularmente, o setor público, onde nós tínhamos 30 e poucos bancos e instituições financeiras estaduais que emprestavam com frequência para os seus governos, para empresas estaduais que, com frequência, não despagavam de acordo com as obrigações contratuais e era uma infindável miríade de reestruturações que não se sustentavam ao longo do tempo. Esse ganho, pelo menos, foi preservado. Eu espero, e é um pesadelo que me assalta de vez em quando, é imaginar uma situação como a atual e que cada estado tinha dois, alguns tinham três instituições financeiras federais fazendo empréstimos a seus governadores e a empresas estaduais. A lei de responsabilidade fiscal veio um pouco para consolidar, tentar consolidar e colocar uma perspectiva de um regime fiscal crível. Eu quero mencionar isso porque esse é uma tríade, o regime monetário, o regime cambial e o regime fiscal são coisas interligadas. Quando um não está funcionando bem, não está funcionando mal ou funciona mal por um período prolongado de tempo, é muito difícil que os outros dois possam funcionar adequadamente. Essas tríades são interrelacionadas. E eu sempre faço uma distinção entre um regime e as formas de operacionalização de um determinado regime que estão sujeitas a legítimas controvérsias e a questão é outra tríade, os níveis específicos das variáveis relevantes de cada regime. A taxa de juros no regime monetário, a taxa de câmbio no regime cambial, e os resultados fiscais, primários em particular, no caso, e o estoque da dívida, no caso do regime fiscal. Sempre terámos dúvidas, controvérsias sobre esses dois níveis, mas eu espero que tenhamos deixado para trás dúvidas e controvérsias sobre quais são os regimes que mais convêm ao país. O de metas de inflação no monetário, o de taxas flutuantes no cambial, e um regime de responsabilidade fiscal, que significa coisas diferentes para diferentes pessoas. E eu acho que, no Brasil, nós tivemos, desde o início, o regime de... A lei de responsabilidade fiscal, na verdade, foi contestada por muitos que acreditam que e chegaram a escrevê-lo em textos aprovados pelo Executivo e Diretório Nacional da época principal partido de oposição, que a responsabilidade fiscal era incompatível com a responsabilidade social e com o crescimento da economia. Ao que eu acho equivocado, tanto acho que, no primeiro mandato do governo Lula, de início de 2003 até meados de 2006, esse discurso não esteve presente. Ele voltou a surgir em 2006, quando foi tomada a decisão de dar uma acelerada no crescimento, que não vinha mal, o contexto internacional era extraordinariamente favorável, mas foi decidido dar uma acelerada no crescimento com a utilização não só de gastos do governo, mas o uso de empresas e bancos estatais para ter um crescimento mais elevado. E essa visão começou a se expressar já no final de 2005, numa famosa entrevista de uma página inteira, concedida pelo então chefe da Casa Civil da Presidência da República, que havia substituído José de Seu e meados daquele ano, em que disse e não teria feito se não tivesse o respaldo presidencial à época, que gasto é vida e que as tentativas que estavam feitas a essa de criar alguma credibilidade na ideia que seria possível sim fazer não corte de gastos, mas fazer que a velocidade de crescimento dos gastos públicos não fosse tão superior como vinha sendo as taxas de crescimento da economia. Aquilo foi considerado uma proposta rudimentar e abandonada e, na verdade, a decisão foi tomada de seguir um outro caminho. a expressão gasto é vida ficou famosa desde então, mas por trás dela tinham ideias também que podem ser mais discutidas, mas que gasto, na verdade, a maior parte do gasto público, boa parte da parte dele, não é gasto, gasto é investimento em alguma coisa para o futuro, visando o futuro. O que, ainda que esse gasto inclua custeio, salários, isenções, deduções, desonerações de impostos e gastos financiados com créditos subsidiados cuja conta surge depois. E, como já notei mais de uma vez, um acreditar de que a expansão da demanda promovida pelo governo ela sempre gera e cria sua própria oferta doméstica, devo dizer. E nós seguimos esse caminho. Decidido em 2006, foi redobrado como política anticíclica na crise de 2008, mas nós já vínhamos seguindo uma política pró-cíclica de expansão do gasto desde o final de 2006, o PAC foi uma expressão disso, e perseguido até os seus últimos limites para assegurar uma reeleição em 2014. Nós vimos as consequências, a taxa de crescimento médio do produto interno bruto brasileiro nessa segunda década do século 21 será muito perto de zero, em termos per capita ela será inferior o PIB per capita aquele que nós havíamos alcançado em 2010, e certamente não foi por falta de gasto público, que cresceram mais que a inflação e que o crescimento nesse período. Por quê? Essa é uma das razões que eu gostaria de ter essa conversa aqui com vocês, é porque eu acho que há razões para isso, eu chamei as razões estruturais, porque outras são conjunturais, e eu não queria fazer disso uma conversa sobre a conjuntura, tem gente muito mais competente que eu para entrar em detalhes aqui sobre as várias PECs que estão no Congresso e o que deveria ser mudado delas, embora eu tenha uma sugestão a fazer ao final dessa conversa sobre isso, uma coisa exemplar que aconteceu recentemente. Mas eu acho que não tenho a menor dúvida que essas pressões continuarão, porque eu acho que elas têm uma raiz estrutural, raízes estruturais, e eu queria chamar a atenção para duas aqui. Uma delas que eu tratei no meu livro chamado Uma Certa Ideia do Brasil Entre Passado e Futuro, na minha introdução aos 130 anos de república, que tem a ver com o seguinte, eu estou convencido de que o Brasil é ou será um case study, um estudo de caso de interesse e relevância global. Transição demográfica. Pedro, você bloqueou o seu microfone. Desculpa, apoiei aqui um livro. Tanto na fase de crescimento extraordinário que nós tivemos populacional do Brasil, quanto na rapidíssima transição que nós temos no período mais recente. E um fenômeno que é um fenômeno para que a gente não tem paralelo no mundo, que foi o fenômeno da rapidez do nosso processo de urbanização, que não tem paralelo em nenhum país de expressão econômica, e sem econômica também não. E eu quero chamar a atenção que crescimentos dessa ordem, eu vou ilustrar agora o significado dele rapidamente, eles geram demandas e exigências de respostas que têm que ser dadas por quaisquer governos. Aqui no Brasil tiveram que ser dadas por governos centralizadores e autoritários, 30, 45, em particular no Estado Novo, no governos centralizadores e autoritários, 64, 85, e governos democráticos, 46, 64, e de 1985, 88, até o presente. Elas são exigências de resposta e é importante o tipo, a natureza da resposta e a que elas estão respondendo. Deixa eu ilustrar só com dados para quem não acompanha essa discussão, é o seguinte, eu vou pegar o 1950 como ano base, nós éramos 52 milhões de pessoas então, para arredondar, devo dizer que metade das quais analfabeta, o analfabetismo funcional era superior a isso, mas o importante para a proposta dessa discussão é que apenas 36% era população urbana, cerca de 19 milhões de pessoas. Hoje nós somos 210 milhões de pessoas e 86% é população urbana. Isso significa que nós passamos de uma população urbana de 19 milhões de pessoas para cerca de 180 milhões de pessoas hoje, sem paralelo no mundo. Essa expansão nos Estados Unidos no mesmo período foi cerca de 2,7 2,8 vezes. Nem China nem Índia que tem populações urbanas em termos absolutos maiores que a nossa mas a população a porcentagem de população urbana é menor tanto na China quanto na Índia quanto na China é 57% na China e 33% na Índia mas nem China e Índia tiveram a sua população urbana multiplicada por um fator de mais de 9,4 vezes entre 1950 e agora não é preciso nenhum grande esforço de imaginação para pensar o que significa em termos de demandas que eu vou circular três áreas aqui para simplificar uma demanda por infraestrutura física é energia o Brasil tinha apenas 1880 megawatts de potência instalada em 1950 era uma imperiosa necessidade expandir a rede de eletrificação brasileira o Brasil tinha menos de 1% de telefones em 1950 era imperioso expandir as comunicações no Brasil o Brasil tinha problemas de transporte rodoviário contava-se nos dedos de duas mãos as rodovias decentes pavimentadas que havia no Brasil em 1950 apesar de uma malha ferroviária ter sido mais razoável mas estava muito afetada pelo que aconteceu nos anos 30 e 40 então havia uma demanda que aparecia muito claramente nas discussões de 1940 e 50 sobre investimentos do governo em infraestrutura física havia uma demanda por infraestrutura humana que veio mais tarde a sequência que importa ela não veio com muita intensidade nos anos iniciais ela foi precedida por uma demanda que era considerada inexorável por infraestrutura física tanto é assim que o programa de metas de Kubitschek 72% dos recursos educados eram para energia e transportes educação acho que eram 4% do total eram assim as prioridades do momento digamos assim mas a segunda foi investimento em demandas que foram crescendo ao longo do tempo educação por saúde por coisas ligadas à infraestrutura humana como abastecimento d'água e saneamento que até hoje é um desastre mas começaram a surgir mas depois das demandas por infraestrutura ou parte dela e tem uma terceira e essa que é a mais fundamental agora que veio para ficar e que exige respostas como nós estamos vendo é a demanda para lidar com a nossa não só níveis de pobreza absoluta como níveis de desigualdade principalmente na distribuição de oportunidades e essa simetria na distribuição de oportunidades está na raiz da enorme desigualdade social brasileira então nós temos essas raiz estrutural de demandas e elas são percebidas por uma parcela expressiva da população como sendo intensivas em estado o estado tem que fazer alguma coisa para lidar com as mesmas na medida que elas vão se colocando e é natural em qualquer governo principalmente em democracias e o Brasil hoje é a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo depois de Índia e Estados Unidos essas demandas surgem naturalmente e governos têm que responder de alguma maneira o problema é como 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 respondem e mas é eu vou voltar isso depois mas antes eu queria mencionar outra segunda razão estrutural que tem a ver com um algo que foi levantado por uma obra clássica que eu acho extraordinária cuja leitura eu recomendo a todos que é o livro do Zé Murilo Carvalho sobre a formação da cidadania no Brasil chamado do longo caminho que é um livro que ele mostra uma maneira a meu ver brilhante e com implicações que se prolongam até hoje que nós tivemos uma sequência na tríade de direitos civis ou liberdades civis liberdades políticas e direitos sociais e foi o inverso na sequência clássica tão bem estudada sobre a Inglaterra em que havia uma lógica que reforçava a convicção democrática primeiro vieram as liberdades individuais garantidas por um judiciário que foi gradualmente adquirido independência em relação ao poder executivo o que quer que ele fosse com base no exercício dessas liberdades expandiram-se os direitos políticos consolidados pelos partidos e os legislativos finalmente conferiram as liberdades políticas e finalmente nos legislativos também na terceira etapa se conferiram os direitos sociais aqui no Brasil notou o Zé Murilo com propriedade primeiro vieram os direitos sociais segundo o Lido e eu ele implantados em um período de supressão dos direitos políticos e redução dos direitos civis por um ditador a partir de 37 pelo menos que se tornou popular e ele nota que o Getúlio Vargas conseguiu o seu êxito indicou que atingiu um ponto sensível da economia com a legislação trabalhista inspirada na legislação trabalhista da Itália Mussoliniana com a carta de Lavoro mas foi um grande avanço para a época o Getúlio percebeu claramente astuto político que era a primeira raiz estrutural que eu mencionei anteriormente a extraordinária expansão que estava tendo lugar da população brasileira e particularmente da população urbana já na década dos 30 era visível e aquela iniciativa nós começamos por ali os direitos sociais os direitos políticos a Murilo nota que foram concedidos além desse que foi concedido na época do Estado Novo o regime militar também concedeu direitos políticos importantes ao estender o direito de voto analfabeto por exemplo foi outra importante conquista eu não menciono isso porque eu quero chegar num ponto que o Zé Murilo enfatiza lá nas conclusões do livro dele acho que tem muito a ver com a discussão atual diz ele que essa essa sequência inversa no Brasil ela teve algumas implicações a primeira delas foi a percepção por parte boa parte da população que é da valorização do poder executivo se os direitos sociais foram implantados na época de regimes fortes assim fundamentalmente grandes mudanças em que o legislativo estava fechado ou era apenas decorativo criou-se a imagem para o grosso da população da centralidade do poder executivo criou-se também ligada a preferência pelo executivo a busca por um messias político por um salvador da pátria criou-se também por conta dessa hipótese a contrapartida de valorização do executivo e a desvalorização relativa do legislativo e além da cultura política estatista ou governista a invenção aqui é o ponto que eu queria enfatizar fortaleceu também uma visão corporativista dos interesses coletivos vale dizer não se pode dizer que a culpa foi toda do Estado Novo mas o êxito de vagas mostra que ele descobriu um filão altamente promissor e a distribuição dos benefícios sociais a partir dali teve lugar por cooptações sucessivas de categorias de trabalhadores para dentro do corporativismo sindicalismo corporativista que achou o terreno fértil para se enraizar aqui é uma coisa importante que eu queria enfatizar os benefícios sociais não eram tratados como direitos de todos mas como fruto da negociação de cada categoria com o governo a sociedade passou a se organizar para garantir os direitos e os privilégios distribuídos pelo Estado e a força do corporativismo se manifestou mesmo durante a Constituição de 1988 isso parte se deve à ausência de uma organização autônoma da sociedade outra tríade tão bem explorada pelo outra tríade tão bem explorada pelo Raguran Rajan no seu extraordinário livro recente chama-se o terceiro pilar que ele diz que uma sociedade moderna precisa ter o Estado precisa ter os mercados mas precisa ser um terceiro pilar sob pena de aquela tria de ficar desbalanceada um livro para argumentar sobre a necessidade da comunidade ser um terceiro pilar para contrarrestar as tendências de um lado do Estado e da outra do mercado deixado a si mesmo e eu recomendo a leitura a todos fortemente desse livro também mas essa é a segunda a segunda digamos raiz estrutural estrutural que tem a ver com a nossa história com o nosso passado com aquilo que o Eduardo Janetti chamou de eu citei na epígrafe da minha introdução aos 130 anos de república eu citei uma observação do Janetti que diz assim na vida das nações não menos que na dos indivíduos os momentos iniciais conferem a trajetória que se segue traços de teimosa permanência nós temos traços de teimosa permanência aqui uma delas aliás eu cito também na introdução já que eu estou com ele aparecendo aqui na telinha eu faço questão embora seja um passado ainda mais distante mas já que é uma expressão de teimosa permanência eu faço questão de citar aqui é um texto do professor Rogério Werneck que diz o seguinte eu vou citar da colônia à república é com o governo que quase sempre foram feitos os melhores negócios não é de hoje que boa parte da elite vem sendo formada na crença de que o segredo da prosperidade é estabelecer sólidas relações com o Estado vender para o Estado comprar do Estado ser financiado pelo Estado apropriar-se do patrimônio do Estado receber doações do Estado transferir passivos para o Estado repassar riscos para o Estado e conseguir favores do Estado eu mencionei só para ajustar nós temos raízes estruturais teimosas permanências nessa discussão atual que nós estamos envolvidos e eu queria dar continuidade então a essa conversa voltando para o meu para o ponto que eu estava antes mas eu quero citar mais um outro grande professor da PUC que é o Edmar Baixa mas no final vou deixar para o final agora eu queria dar continuidade a que eu estou falando mostrando chegando assim a situação atual sem a sem a pandemia o nosso situação fiscal que é o nosso calcanhar de Aquiles macroeconômico daqueles três regimes as nossas grandes dificuldades incertezas dúvidas e fragilidades estão hoje no regime fiscal e suas perspectivas essa situação já era precária em 2020 quando chegou a Covid-19 2020 já seria o sétimo ano de déficit fiscal primário 2021 já seria o oitavo 2020 já 2022 já seria o nono agora jogamos isso um pouco anos mais para frente quero crer a Covid exigiu eu volto a insistir a Covid exigiu respostas de todos os governos do mundo e vários deram respostas extraordinariamente significativas em termos dos recursos de aumentos de gastos de resultados de déficit de aumentos de dívida que tinham que ser feitos naquele contexto mas o fato é que elas eram necessárias e emergenciais no caso do Brasil no contexto do estado de calamidade aprovado pelo congresso com vigência em princípio até o final desse ano mas não tenhamos ilusões as pressões por maiores gastos inclusive gastos tributários continuarão a existir assim como por novos programas e não apenas do Renda Brasil e novos investimentos não deixarão de existir apenas porque terminou o ano calendário e terminou com ele talvez o estado de calamidade eu queria notar que eu sempre tive problemas com a expressão que eu vi várias vezes em lives que participei do pós-covid quando é que vamos chegar ao pós-covid como se foi muitas vezes principalmente pelos mais jovens de algum tipo de mercado como sendo assim expressar um um enganoso desejo de que houvesse uma volta ao normal o que quer que se defina isso eu também não acho que não tem normal nenhum o mundo não tem nada de normal e não vamos ter um novo normal a volta ao normal o mais rápido possível acho que isso é enganoso mas que pra mim o mundo pós-covid começou com o início desse ano com o anúncio da epidemia primeiro da pandemia logo em seguida e estará conosco durante muito tempo a frente estará conosco pelas suas consequências aí incluídas as consequências das respostas às mesmas ao covid que foram dadas e não menos importante as expectativas que elas geraram cerca de possíveis intervenções governamentais no futuro pra muitos mostrou que o governo quando quer quando tem vontade política e se assumir que o crescimento médio real da economia pode ser superior a taxa de custo do serviço da dívida o G menor que R que tudo resolveria se não houvessem novos déficos fiscais sendo acumulados se não houvesse expectativas sobre insustentabilidade da situação fiscal seria possível mas o pós-covid é o mundo que nós vamos viver a partir de agora não vai ter um momento que vamos dizer olha esqueçamos o covid mesmo porque outras epidemias ou mesmo pandemias virão não tenhamos dúvida disso os efeitos sobre clima do que está acontecendo agora virão esse debate sobre mudança climática virá e transformação é busca de até uma parada que estava na moda agora que é resiliência como é que se constrói resiliência na economia mas a discussão sobre transição energética veio para ficar e vai exigir não é só o retorno ao crescimento ao mundo de antes a um outro normal a volta ao normal vai exigir uma regeneração econômica uma transformação econômica que vai exigir perspectivas de médio e longo prazo que eu acho que estão faltando no momento em parte dessa nossa discussão e eu acho que para isso mencionar o passado é importante para dizer olha a nossa história temos uma história que as coisas não foram construídas assim de repente não mais que de repente já é um longo processo tentativa de lidar com essas nossas deficiências estruturais que continuará conosco por décadas mas nós já perdemos uma meio que agora e vocês são todos jovens aqui nessa audiência mas para aqueles que estão chegando assim ao final da vida a sensação de que nós temos um futuro que é constantemente postergado e adiado pode ser meio preocupante mas mais uma razão para não deixar de participar ativamente dessa discussão como eu procuro fazer levando em conta as minhas conhecidas limitações mas o fato é que a margem para erros tanto velhos erros nós sempre temos pairando em cima de nós quanto para novos erros que são sempre mais tentadores essa margem diminuiu muito assim como diminuiu o espaço fiscal para exercícios de voluntarismos mais variados tem muita gente que acha que tudo é uma questão de vontade política e para decisões descoordenadas e desfuncionalidades dentro do próprio poder legislativo o executivo perdão dentro do legislativo também e nas relações entre os poderes é uma outra tríade importante que eu queria mencionar nas conclusões a série de tríades que estão subjacentes ao que eu estou mencionando aqui e quero mencionar também a questão que a gente tende a centrar na questão do governo federal mas eu estou vendo aqui o meu caro amigo Paulo Artung que teve um extraordinário desempenho como governador três vezes do Estado do Espírito Santo é uma experiência que eu segui de perto em várias capacidades mas o fato é o seguinte nós temos problemas nos três níveis de governo seríssimos aquela renegociação de dívida que nós fizemos lá em 96 97 com o 20 do Estado muito provavelmente terá que ser feita de novo eu achei que tinha sido feita em caráter definitivo e parecia que tinha porque durante muitos anos os Estados estavam conseguindo lidar com a sua situação mas o fato é que agora os três níveis de governo estão beirando a meu ver espero estar equivocado os limites da sua capacidade que eu defini como de tributar de bem gastar de se endividar de reformar de gerir de investir e ficando tentados nessa situação a seguir cursos indesejáveis de ação e a experiência mostra não só do Brasil mas de vários outros países que quando os políticos hesitam em tomar ações dolorosas que tem custos na curto prazo os benefícios são diferidos no tempo e não tem os seus beneficiários não são articulados para se expressar em sua defesa mas os interesses contrariados no curto prazo ou são muito vocais mas é colocar a economia no rumo apropriado para o crescimento de longo prazo enquanto você não faz isso os problemas vão se agravando e as questões vão se tornando mais difíceis e mais complexas e mais custosas de resolver levando ao agravamento das incertezas sobre a sustentabilidade da dívida dos déficits públicos no país tanto no âmbito federal como no momento particularmente já que eles não emitem suas próprias moedas como faziam no passado de governos estaduais e muitos municipais eu digo isso alô? achei que era uma pergunta já aqui eu digo isso porque eu queria caminhar para uma minhas considerações finais ainda tem muita coisa mas eu queria chamar atenção já que isso aqui o Rogério chamou de aula eu hesitei muito porque eu queria chamar de uma conversa mas tem uma aula mesmo que foi proferida pelo meu amigo professor Edmar Baixa em na por ocasião da concurso para professor titular da faculdade de economia da universidade federal do Rio de Janeiro em junho de 1993 é um texto clássico hoje assim da literatura ele expressa muito assim o que estava correndo no centro da discussão já em meados de 93 que chegou a levou contribuiu para o real o artigo para quem tiver interessado foi publicado na revista de economia política de janeiro março de 1994 e o título é o fisco e a inflação uma interpretação do caso brasileiro é um artigo foi fundamental a época para explicar a natureza do problema que nós enfrentávamos e eu me permito aqui chamar a atenção primeiro uma para uma coisa fundamental primeiro eu queria chamar a atenção para algo que me tocou aqui que o Edmar numa tradução livre como ele disse mas é uma tradução livre de um membro da Academia Brasileira de Letras então tem uma alta qualidade literária ele cita um trecho relevante um trabalho dos mais velhos aqui se lembram do Dom Patinkin um professor israelense fazendo uma citação sobre o programa israelense de combate à inflação de 1985 1995 em 1995 essa experiência foi muito importante para vários de nós em particular porque a pessoa envolvida na sua superação era um grande economista israelense chamado Michael Bruno que depois vinha a conhecer como economista chefe do Banco Mundial e a inflação em Israel chegou a 450% nesse ano e o Patinkin refletindo sobre ela além o Bruno e o Fischer o Bruno tem vários artigos The High Inflation Trap e outros que nos foram extremamente úteis foram publicados em 86 um em 89 outro em 90 o do Patinkin já é do início dos anos 90 mas é sobre o programa de estabilização israelense de 85 ele tem uma coisa que eu me perito ler para você na tradução de Edmar Baixa o Patinkin chama a atenção que eram governos israelenses eram governos de coalizão e ele diz e na situação em governos de coalizão o ministro da fazenda eu estou citando a tradução Bachiana do Patinkin uma situação na qual o ministro da fazenda não tem poder de forçar os ministérios a fazer reduções adequadas nas suas respectivas demandas orçamentárias confrontando assim um orçamento global cujas despesas planejadas incedem amplamente as receitas esperadas ele poderá deixar a inflação resultante produzir a necessária redução nas despesas governamentais reais por implicar uma redução linear esse pode ser de fato o caminho de menor resistência para o ministro da fazenda e ele continua isto não significa que os demais ministros sofram de ilusão monetária ao contrário eles podem ser visto como estando em um dilema do prisioneiro em que por recear que sua posição relativa aos demais ministérios possa piorar cada um insiste no orçamento nominal exagerado cuja soma gera uma inflação que faz perigar a sobrevivência do governo de coalizão tornando a situação pior para todos como é que isso afeta a hipótese sobre a sustentabilidade de qualquer coalizão inflacionária na medida que a inflação se acelera como aconteceu em Israel eles conseguiram controlar a inflação rapidamente por uma combinação de medidas na área fiscal e na área monetária mesma coisa que nós tentamos fazer aqui no âmbito do real mas era claro que uma coisa é você fazer uma reforma monetária que felizmente deu certo com a RV e o real e a outra é uma luta contínua a luta por responsabilidade fiscal é uma luta contínua não é uma batalha que você trava não tem um dia D uma mãe de todas as batalhas que uma vez travado o problema foi equacionado para sempre isso está enraizado na cultura eu disse que está enraizado na cultura brasileira eu espero a cultura de achar que a inflação é uma coisa ruim negativa eu espero que isso esteja enraizado cultura que definiu o sentido lado como sendo assim as beliefs em inglês crenças no Brasil que tem menos significado que crenças em inglês mas de crenças preferências e valores de uma sociedade eu acho que na questão mas na questão fiscal ainda um enorme trabalho a ser feito para que se introjetemos na cultura o que brasileira a questão a importância da responsabilidade fiscal inclusive para que outros objetivos tão ou mais importantes que esse não é um objetivo em si que se esgota por si mesmo é para que outros objetivos tanto econômicos desde o crescimento até objetivos sociais possam ser alcançados de forma duradoura que deveria ser o objetivo eu queria caminhar para uma conclusão com outra coisa do Edmar aqui porque depois de mostrar nesse texto eu não vou resumir aqui porque a história é conhecida aqui agora a inflação funcionava para mascarar até a chegada do real a inflação funcionava para mascarar a verdadeira dimensão do que se chama em economia do desequilíbrio ex-ante as intenções planos e desejos de gastos nós tínhamos aquele parente paradoxo que era um déficit operacional primário que não se media ainda mais operacional que aparecia pequeno para uma inflação muito alta vocês terem uma ideia a inflação brasileira chegou a 100% no início dos anos 80 chegou a 1000% em 89 88 89 e a 2450% em 93 como era possível que os déficits fiscais não fossem extraordinariamente mais altos é claro que o nominal seguia a inflação tanto é que deixou de ser medido o Brasil passou a mencionar o déficit operacional que era só a taxa de juros real que incidia o custo que incidia sobre a dívida mas o primário que eram só despesas primárias só veio depois mas a inflação mascarava isso vou dar um exemplo só com 94 94 a inflação no primeiro semestre chegou a mais de 40% ao mês no ano foi mais de 900% no ano larga medida é o primeiro semestre o superávit do brasileiro fiscal foi um superávit pequeno por que razão com aquela inflação de 40% ao mês bastava o secretário do tesouro nacional em vez de liberar um recurso no dia primeiro do mês para um determinado ministério ou um determinado programa liberar no final do mês ele tinha reduzido em termos reais aquele dispêndio por quase a inflação do período então a inflação na verdade funcionava como um véu que encobria a verdadeira natureza do nosso desequilíbrio gravíssimo exante se medido exante e o Edmar chama atenção para isso explicando por paradoxo de porque uma inflação tão grande era necessária para financiar um défico que parecia tão pequeno mas eu queria só citar os dois parágrafos para concluir aqui deixar de citar o Edmar e recomendar a leitura nesse texto dele de 40 palestra de 93 texto publicado início 94 expressa muito uma visão que foi se formando em um grupo de pessoas no Brasil eu estou citando o Edmar observa-se como se integram no novo enfoque fiscal dois poros até então dicotômicos da explicação da inflação brasileira o conflito distributivo e o déficit orçamentário aqui que ele cita o Patink a diferença é que no enfoque desse capítulo citando Edmar o conflito se manifesta não na disputa por salários e lucros por uma fatia de produto mas na disputa entre grupos de interesse por uma fatia de orçamento a soma das fatias desejadas é maior que as receitas ficais disponíveis a inflação resolve o conflito de duas maneiras diminuindo o tamanho das fatias efetivamente distribuídas e gerando o imposto inflacionário necessário para cobrir a diferença remanescente entre o gasto efetivo e a arrecadação de impostos e conclui o artigo eu vou concluir essa citação antes de concluir comigo mesmo diz o Edmar citando textualmente a conclusão é que a resolução sem uso da inflação do conflito fiscal brasileiro envolve decisões políticas fundamentais sobre a composição do gasto público o governo federal tem que transferir para outras esferas governamentais ou para o setor privado parte de suas exageradas atribuições atuais para que possa especializar-se com vantagem nas funções que de fato lhe cabem num novo modelo de desenvolvimento com inflação sob controle essas palavras eu acho que continuam tão atuais e relevantes quanto eram quando foram proferidas em meados de 93 ou publicadas no início de 94 eu quero fazer só duas adições a ela primeira é que quando ele mais fez a conclusão que sem uso da inflação o conflito fiscal eu digo sem uso da inflação e duas coisas levando em conta as raízes estruturais que eu mencionei não são todas acho que temos outras mas eu resolvi singularizar essas duas agora mas temos outras e levando em conta as pressões estruturais que eu já mencionei sem levar em conta agora sem levar em conta as situações exogenamente definidas e transitórias de situações externas contextos internacionais extraordinariamente favoráveis e nós tivemos dois os únicos dois desde o pós-guerra em que nós tivemos um crescimento acelerado vou deixar o Kubitschek de novo porque o Kubitschek foi um crescimento com enormes restrições de divisas foi uma condição possível pela circunstância não tem tempo de entrar aqui do contexto internacional dos anos 50 e não mais seria possível depois naquela intensidade devo dizer mas o fato é que em 1968 e 1973 e de novo em 2003 a 2018 o Brasil experimentou duas únicas ocasiões que teve cinco, seis anos continuados de crescimento extraordinário sem problemas de inflação e desequilíbrio do balanço de pagamento situação em que nós tivemos termos de troca que significa um enorme aumento de renda real da economia elevações de preços de exportações muito acima das importações esse aumento de renda real elevação de quanto um de exportações junto com a elevação de termos de troca que aumenta a capacidade para importar bens de capital e bens intermediários chegamos a importar mais de 80% das importações brasileiras na época do milagre 68, 73 eram bens de capital e bens intermediários e petróleo pensava 10% só antes da elevação dos preços e 2003 2008 onde nós tivemos em cada um dos anos um superávit no balanço de pagamento em conta corrente e acúmulo de reservas internacionais só o superávit comercial acumulado de 2003 a 2008 foi quase 190 bilhões de dólares mais ou menos o acúmulo de reservas internacionais que foi alcançado no período tivemos influxos líquidos de capital estrangeiro tanto investimento direto quanto financiamento de investimentos no Brasil sem paralelo foram crescimentos com oferta elástica de divisas num contexto internacional extraordinariamente favorável é difícil imaginar que nós tenhamos um contá-luz que vem pela frente um contexto internacional que volte a reeditar a experiência de 68, 73 ou de 2003 2008 é difícil imaginar que tenhamos uma evolução de fluxos internacionais de capitais privados na mesma dimensão que tivemos nesses dois episódios e portanto eu acho que voltamos a ter que discutir algo que tem a ver com estar na raiz dessas minhas preocupações eu quero encerrar com alguns comentários sobre as tríades que estão subjacentes ao que eu mencionei aqui e com um grande eu quero sublinhar a palavra grande um grande elogio que eu vou fazer agora para não me esquecer depois na linha do que o Edmar falou de que o importante é ter uma tríade para mim muito relevante que eu devia ter falado antes é uma tríade que qualquer discussão de finanças públicas no Brasil é muito importante distinguir o nível do gasto a composição do gasto e a eficiência do gasto eficiência aqui em duplo sentido a eficiência e produtividade do setor privado e sua capacidade de competir seja na disputa por algum tipo de mercado externo seja na disputa por importações potenciais lidar com a contestabilidade de importações no mercado doméstico isso exige aquilo que o Krugman chamava de aumento de produtividade você tem que ser capaz de oferecer produtos e serviços a custos e qualidade que outros queiram comprar isso significa que você tem que aumentar a produtividade daquilo que você vende oferece com os produtos com os quais você compete mas essa tríade da área pública significa eu mencionei nível composição e eficácia eficácia do setor privado e eficácia operacional do governo na provisão dos bens e serviços públicos que ele tem que prover à sociedade é aqui que nós estamos devendo porque nós não temos na cultura brasileira no seguinte sentido que eu falei de crenças preferências e valores enraizada a ideia de que programas governamentais quaisquer que eles sejam deveriam estar sujeitos sempre de preferência previamente a uma análise custo-benefício exposto deviam estar sendo submetidos a uma avaliação do programa se ele atingiu os resultados que se imaginava à luz dos recursos que foram neles aplicados muitos dos programas eu não quero citar aqui porque a lista não resistiriam a essa análise depois de algum tempo muitos dos programas não resistiriam a uma análise prévia de projeto de análise custo-benefício do projeto e muitos tem que ser avaliados essa cultura que envolve algo que transcende um pouco a área micro a área macro que é mais da área micro de avaliar com mais cuidado os programas tendo constantemente testados e eu acho que pensar na possibilidade que alguns possam ser reformulados porque surgiram ideias melhores no debate principalmente agora tem dados o big data agora permite que você tenha um acesso a informação que era impensável na nossa época na minha época não é que vocês acabam todo mundo sabe disso hoje mas são impensáveis o grau de detalhamento que é possível hoje você explorar possibilidades de certos programas eu queria mencionar aqui um em particular que eu queria acho que pode talvez servir de exemplo é um trabalho recente do Vinícius Botelho do Fernando Veloso do Marcos Mendes tem mais duas pessoas que eu peço perdão que os nomes eu estou esquecendo agora eu menciono esses textos que eu conheço sobre uma uma proposta e é uma proposta que tem três coisas importantes eu assisti duas excelentes apresentações em slides que eles fizeram vi o texto que eles escreveram um texto excelente e eles fizeram o trabalho de fazer um projeto de lei que significa é um programa de responsabilidade social em que procura lidar com essa grande demanda do momento é como você assegurar uma resposta adequada a isso que a covid tornou desnudou assim de maneira dramática para a sociedade brasileira isso veio para ficar estará conosco essa percepção assim da extensão dos nossos problemas de pobreza absoluta dos mais vulneráveis e dessa enorme desigualdade de oportunidades que está na raiz das nossas percepções de unfairness na distribuição de renda e riqueza os governos vão ter que responder a isso de alguma maneira e eles fizeram uma resposta que a meu ver faz o maior sentido inclusive para lidar com essa preocupação que emergiu quando se descobriu que uma coisa são aqueles pessoas que tem carteira assinada que tem aquelas garantias todas asseguradas na linha do que o Zé foram constituindo na linha do que o Zé Murilo mencionou lá em camadas sucessivas ao longo de décadas seus direitos adquiridos e muitos que não os tem são milhões são trinta e tantos milhões que são digamos assim informais chamaram de invisíveis mas não são invisíveis estão aí só que estão informais não tem as proteções que os formais tem e o o insight importante desse grupo foi dizer assim olha uma coisa são transferências diretas de renda para quem realmente tem um problema sério em conquistar alguma renda a outra são problemas pessoas que tem capacidade de gerar alguma renda mas tem uma enorme instabilidade volatilidade na sua renda então para isso o problema não é tanto assim a transferência direta de queixa assegurado por um período de tempo mas é um seguro que proteja daquelas perdas de renda que podem ser derivadas nas suas tentativas de estar ganhando renda em várias atividades e mais importante eles juntaram lá uma como uma dimensão na área de educação também porque nós não vamos ser capazes vou repetir aqui uma coisa que eu venho dizendo antes nós vamos dar certo ou dar errado como país e as possibilidades estão aí abertas depende mais em função do que a gente conseguir consiga fazer na área da educação principalmente em lidar com o problema fundamental que a enorme desigualdade de oportunidades que existe na partida já nos anos iniciais do processo educacional e que vai se alargando e que a covid vai alargar ainda mais ninguém passa nessa criança que passa um ano sem ter aula presencial sem ter a presença do professor ele pega um atraso que vai carregar para o resto da vida não recupera aquilo rapidamente numa retomada no verão de 2021 talvez só depois de 2021 tem um dano que é permanente envolvido que precisa ser tratado o nosso grande desafio é a grande prioridade brasileira é educação a segunda educação a terceira educação e agora nós temos feito progresso nessa área de saúde o marco do saneamento foi uma coisa muito importante o covid também mostrou que tem que fazer muita coisa diferente que tem a ver com composição de gastos e eficácia dos gastos e avaliação dos programas na área de saúde está terminando o meu tempo eu só disse que eu ia mencionar tríades que estão na minha cabeça frequentemente quando eu menciono vou só sintetizar algumas delas que talvez não tenha falado ainda e caminhar para fazer minha frase final que ainda não sei ainda qual vai ser mas me ocorrerá até lá essas tríades primeiro eu queria deixar claro que nunca se pode principalmente numa situação como está agora separar a tríade que é o mundo do econômico do político e do social mas quem faz isso e quem acha que é possível que haja um descolamento um descasamento de dois deles de um terceiro por um praíodo prolongado qualquer que seja o terceiro estão laborando em eu porque é preciso estar ligado nas três coisas ao mesmo tempo e eu espero que essa discussão esteja presente gostaria que estivesse presente já nessa descrição agora desse ano que alguns prefeitos já estivessem cientes disso e de outras tríades que eu vou mencionar a outra é a questão do monetário o cambial e o fiscal os três são interligados também e eu faço a distância de outra tríade entre o regime a operacionalização do regime dado o regime nas três áreas e a outra é a discussão sobre o nível específico de taxa de juros de taxa de câmbio de tamanho do superávit que é outra discussão que sempre sempre terá a outra tríade que para mim é fundamental talvez eu devesse ter concluído com essa guardado para o final vou guardar para o final a outra que eu já mencionei aqui foi a do Ragu que é o Estado o mercado e a comunidade que é preciso um rebalançamento que a comunidade se enfraqueceu enormemente em relação ao poder do Estado e o poder dos mercados é preciso alterar isso da menor maneira eu fiz uma homenagem recente a dona Ruth Cardoso por causa da Comunidade Solidária está num livro chamado Os Brasileiros que eu mostro a Ruth tinha essa percepção muito clara que tem instâncias intermediárias entre o poder o governo e a sociedade que são muito importantes o PB dizer isso numa palestra há pouco tempo atrás são 250 mil organizações não governamentais organizações sociais que nós temos no Brasil muitas fazem um trabalho extraordinário e ele chamou atenção para isso assim como chamou atenção também devo dizer o PB disse que eu não tenho dado eu vou citar o número que ele falou diz o PB que neste ano nós vamos gastar na área social amplamente definida 1,5 trilhão 1 trilhão e 500 bilhões de reais 4 bilhões por dia disse ele e diz ele isso é equivalente ao que ganha 50% dos mais pobres do Brasil em termos de sua remuneração e diz que o setor privado gasta uns 4 bilhões por ano é que o governo está lá gastando esse ano e diz ele portanto o problema tanto não é que a gente não esteja gastando nós estamos gastando a discussão tem que ser a eficácia e a eficiência e a composição desse gasto que tem um trabalho a ser feito em várias áreas e eu volto aqui a elogiar o trabalho do Vinicius Botelli do Marcos Mendes e do Fernando Veloso e para concluir vou concluir uma vez perguntaram que tipo de sociedade eu gostaria de viver eu disse olha a sociedade que eu gostaria de viver não sei se vai ser vai ser me dado fazê-lo mas eu espero que meus filhos e minhas netas possam viver é uma sociedade que combina três coisas as normas tríades liberdades é o reino da liberdade individual liberdade de expressão liberdade de opinião liberdade de imprensa liberdade de empreender com tudo o que significa de importante a outra a ideia de igualdade e justiça o Bob falava igualdade e justiça criou um partido participou de um partido na Itália que chamava liberdade e justiça tinha a ver com igualdade igualdade de todos perante a lei e busca de redução de desigualdade eu acho que toda a sociedade tem uma tendência a gerar hierarquias e desigualdades eu acho que cabe a uma social democracia moderna e ao liberalismo progressista controlar essas tendências aumentos dessas hierarquias desigualdades e aumentos de excesso de hierarquias ou de autoritarismo e além das famosas liberté e egalité francesa tem a terceira que eu acho que é uma palavra que pode ser que não tenha o mesmo status assim cultural mas é aquela questão da eficiência naquela dupla dimensão que eu já recebi então eu concluo dizendo que a sociedade na qual eu gostaria de viver o que meus filhos e minhas netas possam viver um dia o que o maior de países possa viver um dia é uma sociedade que combina essas três coisas liberdade igualdade e eficiência eficácia tanto no setor privado quanto no setor público e eu termino por aqui pedindo desculpa por ter passado um pouquinho do tempo Rogério desculpa em absoluto Pedro agradeço enormemente a sua apresentação foi uma aula fantástica sinta-se aplaudido o zoom não chegou ainda nessa sofisticação e passamos então a fase das perguntas que poderão ser encaminhadas pelo chat enquanto as pessoas se preparam para isso eu vou me arriscar fazer a primeira pergunta lhe forçando a fazer ou a dar um passo que você tentou todo o tempo não dar ou seja extrair dessa análise de longo prazo lições fundamentais para esse momento tão difícil que nós estamos agora vivendo e que tem muito a ver com a incapacidade da sociedade de lidar com essas pressões intermináveis e crescentes por aumento de gastos eu sabia sabia que essa pergunta viria achava que não viria do Rogério posso falar tá certo eu acho o seguinte minha visão é que os próximos dois anos daqui até outubro de 2022 serão absolutamente cruciais para definir o restante da década para não falar parte da década dos 30 já porque se nós não conseguirmos ao longo dos próximos dois anos aprofundar esta discussão esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui e eu não tenho nenhuma capacidade de traduzir de comunicar assim com a população em geral sempre reconheci minhas limitações nessa parte mas tem gente que tem eu conheço gente que tem algum está aqui estou vendo na minha frente na telinha que é capaz de comunicar com extraordinária eficácia e com base num saber que é de experiência feito na gestão da coisa pública de uma prefeitura de um estado por três vezes tem gente eu já vi vários governadores atuais Rogério que são mostram percepção desse problema inclusive de vários partidos não é de partidos só não que eu acho que eu acho que a qualidade apesar das aparências em contrário Rogério eu acho que a qualidade do debate público no Brasil eu acho que a imprensa tem tido um papel extraordinário no Brasil não conheço nenhum país em desenvolvimento no mundo que tenha uma imprensa uma mídia profissional com a qualidade da brasileira e com capacidade de manter esses assuntos na pauta espero que seja capaz de fazê-lo isso de maneira sistemática ao longo dos próximos dois anos que eu acho que são cruciais o que eu acho que é importante cada um cada um tem seu estilo cada um tem sua maneira cada um tem suas formas de comunicação seus canais e veículos de comunicação muitos tem eu não tenho mas muitos tem faço questão de não ter muitos tem seus acessos a redes sociais muitos são tem seguidores tem followers são influencers são celebridades tem que encontrar uma maneira de sem excessivas complicações que ninguém entenda como eu às vezes faço traduzir os problemas fundamentais que a sociedade brasileira enfrenta sem aquela expectativa de que vai ter uma pessoa que detém o saber do seu tempo que identificou todos os problemas que sabe as respostas que é uma tendência que o sexo político tem eu já sei tudo que eu preciso fazer e que é capaz de não só de fazer um diagnóstico definir uma política implementar aquela política fazer o follow up daquela política pensá-la e repensá-la quando necessário eu acho que sim eu tenho um horizonte dois anos aqui para a gente definir se essa década essa que está começando agora que vai começar no ano que vem vai ser uma década meio desperdiçada também ou não isso é uma coisa que deveria angustiar aqueles que dela não passarão e aqueles que virão terão que viver as consequências eu já citei num debate sobre meio ambiente uma coisa que eu li uma vez nunca esqueci que está numa carta do Thomas Jefferson para o Madison em 1789 ele acho que ele era embaixador em Paris nessa época que ele escreveu e ele disse para o Madison ele estava se referindo em parte a dívida que era aquela discussão o Hamilton queria que o Hamiltonian moment o Hamilton queria assumir a dívida das 13 colônias e o Estado a União passar o poder de tributar e o Jefferson não gostava daquela ideia tinha preocupação com dívida mas não era só com dívida ele usa uma expressão lá que ele aplica a dívida e aos recursos da natureza eles assim em inglês é the earth does not belong in use of fruit to the living a terra não pertence em uso fruto aos vivos eles tem uma responsabilidade para com futuras gerações ele queria dizer isso assim responsabilidade para não deixar uma dívida ser paga por futuras gerações e não deixar também uma natureza dilapidada transferindo aquela responsabilidade por lidar com aquele fenômeno para futuras gerações eu acho que a atual geração no mundo já percebeu isso claramente e está cobrando e vai cobrar cada vez mais da geração atual o que que eles ou o que que vocês estavam fazendo lá quando você tinha essa deterioração dramática do meio ambiente essa mudança climática acho que as pessoas vão se dar conta cada vez mais de que como eu já disse uma vez a natureza não é generosa por vezes os ventos os movimentos dos ventos dos mares das águas dos vírus dos germes eles podem ter consequências assim disruptivas terrivelmente desportivas como podem ter mercados financeiros também mas isso é uma coisa mais que pode ter consequências sistêmicas nós tivemos à beira de uma em 2008 pode ser que outras surjam aliás eu dizia meus alunos lá na PUC no curso de seminário de política econômica sobre international finance que essa área da economia international finance que vale para moeda também e prática monetária em particular tem o dom da eterna juventude que vocês estarão sempre vivendo desde 2003 quando eu voltei a dar aula vocês sempre estarão vivendo crises aí outras virão e elas serão um enorme estímulo assim para a atração intelectual para vocês se debruçarem sobre respostas de governo sobre a discussão sobre implicações das crises e sim a crise sempre faz que as coisas fiquem mais intelectualmente mais interessantes de discutir e nós estamos numa agora e é lamentável se a nossa geração que está se indo agora a próxima não consiga responder a ela de uma maneira um pouco melhor do que nós tentamos responder eu termino aqui dizendo uma coisa que eu terminei meu primeiro artigo no Estadão em maio junho de 2003 a responsabilidade de qualquer governo é entregar o seu governo a seu sucessor um país melhor do que recebeu e botei assim como fez o governo do Henrique Cardoso eu digo espero que outros possam fazer o mesmo e dizer o mesmo assim eu espero mesmo de cada geração cada geração possa entregar a geração que se lhe seguiu um país melhor do que aquele que recebeu da geração anterior não quero fugir da sua pergunta não mas isso envolve fazer o que esses rapazes que eu elogiei estão fazendo fazer o que outros estão fazendo agora o que a gente pode propor em termos de mudanças concretas mas indo a fundo na evidência empírica na discussão política na discussão econômica e na discussão social isso que é um grande desafio colocado aí para todos eu tenho certeza que a maioria de vocês se erguerá à altura do desafio desculpe ter fugido da sua pergunta vamos lá já tem aqui algumas perguntas se acumulando há aqui uma pergunta da nossa ex-aluna Clarissa Lins que não só elogia tremendamente a sua aula e formula a seguinte questão ou a seguinte sugestão como grande parte de sua audiência é composta por alunos e futuros economistas que conselho você lhes daria para que eles possam contribuir para construir a sociedade ideal a qual você se referiu Oi Clarissa prazer vê-la aqui obrigado pela pergunta eu sei que a pergunta tem interessados ela está fazendo por outros interessados eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho na vida eu costumo eu vou dar uma resposta que eu sempre disse para os meus filhos é o que eu diria para filhos de outras pessoas inclusive o seu Clarissa é assim quando eu o Rogério mencionou aqui o meu longínquo passado na minha geração para quem vinha quem saia do Santo Inácio em 1957 você fazia já a sua opção na virada de 14 para 15 anos de idade você tinha que escolher se você ia fazer o científico naquela época ou o clássico você ia fazer nas turmas que eu fazia engenharia e medicina você ia fazer nas turmas que eu fazia direito e diplomacia e Itamaraty é muito cedo para você na virada de 14 para 15 anos você já definir mas eram as três carreiras universitárias estruturadas que viviam naquela época então era mais fácil você fazer por eliminação tanto é que eu dei depois eu comecei a estudar economia e fiz vestibular para economia junto com o Resboneri que lamentavelmente não está entre nós Marcelo e não era só engenheiro não tinha um médico lá que alguns de vocês conhecem Fábio Lacombe também que estudava medicina e foi fazer economia também fez vestibular conosco então economia tinha uma enorme atração e por que tinha atração? que parecia uma forma de você entender mais o que estava acontecendo na dimensão política e social nos anos 60 no Brasil parecia que era um componente importante do entendimento do contexto em que você estava vivendo e eu nunca mais abandonei eu decidi terminar a engenharia mas já estava resolvido ao quarto ano de engenharia que eu ia fazer meu doutorado em economia no exterior e porque eu tive o privilégio de estar passar um verão viajando pela costa leste americana e tinha decidido que eu ia fazer o doutorado nos Estados Unidos ou na Inglaterra o qual eu fui admitido também mas acabei nos Estados Unidos mas Clarice para responder a sua pergunta eu acho que a diferença daquela época hoje tem uma mirilha tem centenas de possibilidades que se abrem para qualquer jovem eu ficaria profundamente preocupado se eu tivesse que escolher hoje quando tem essa magnitude de possibilidades oferecidas eu diria que tem algumas coisas que tem a ver com pensando no futuro mercado de trabalho com tecnologia eu acho que um dos problemas que nós vamos ter é que muitas dessas habilidades requeridas para disputas no mercado de trabalho moderno para quem não teve uma formação nessa área por isso que eu dou tanta importância à formação em matemática naquela equalização de oportunidades nos anos iniciais que aquilo tem um efeito que se projeta por anos futuros mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte eu não estou querendo fugir da pergunta não para meus filhos eu nunca procurei conduzi-los a fazer escolher uma carreira na vida eu quero que vocês sejam felizes na vida feliz na vida é escolher algo que te satisfaça mas eu sempre disse no qual você sinta não só feliz mas sinta que você pode ser bom você pode ser feliz e não ser bom naquilo que faz aquilo vai te acabar trazendo uma infelicidade em algum momento na vida e sempre ter janelas de oportunidades não fazer uma coisa só que eu vou ter que fazer o resto da minha vida razão pela qual eu escolhi uma área que eu acho que tem o dom da eterna juventude como eu já mencionei aqui porque sempre vai ter um problema teórico ou prático ou histórico interessante acontecendo mas a ideia além de ser feliz e ser bom naquilo que faz principalmente para quem está ainda estudando o ser bom naquilo que faz envolve ser um bom aluno não precisa ser o primeiro da classe mas tem que ser um bom aluno é estar satisfeito com o que faz e eu acho que tem três coisas que são fundamentais na vida a pessoa ter saúde educação e um bom derivar a satisfação do seu trabalho qualquer que ele seja e a renda que dele deriva ter uma boa família e valores da família e família que encoraja desde cedo na direção certa que é o problema sério que nós temos com pessoas que não tem famílias estruturadas de novo volta a questão de pobreza porque a escola é fundamental mas a família é absolutamente essencial nos anos iniciais em particular estou querendo fugir da sua pergunta não mas é assim que sejam todos felizes satisfeitos com o que façam estudem e tenham valores na vida que outros reconhecerão isso e sejam sempre abertos para o que eu gostaria que nós tivéssemos mais no Brasil que é a capacidade de colaborar com os outros cooperar com os outros trabalhar em equipe adquirir confiança não só em pessoas como em algumas instituições como eu botei no meu último artigo do Estadão lá identificar no meio do inferno quem não é e procurar se aproximar do que e do que não é inferno e ampliar o seu espaço nessa área eu termino por aqui é um prazer vê-la há outras perguntas aqui eu vou ter que eu vou procurar mas me importar mais tá bom escolha uma mais fácil escolha uma mais fácil Rogério não tem uma que é digamos se refere à situação atual mas tem muito a ver com o que você tentou dizer hoje o teto de gastos não estabelece distinção entre áreas prioritárias e não prioritárias como conciliar o controle de gastos com a manutenção da preocupação com a prioridade de certas áreas a pergunta foi feita pela Sabrina Lourenço Medeiros obrigado Sabrina olha eu acho o seguinte aqueles que fizeram o 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 se empenharam em tê-la aprovada ainda no ano de 2016 eu não tenho a menor dúvida porque eu os conheço eles tinham uma ideia muito clara que a aquela ela precisaria de ter o respaldo de duas coisas para sua sustentabilidade ao longo do tempo é é no longo prazo é uma delas era o avanço nas reformas tanto é assim que foi enviaram logo em seguida a reforma previdenciária que talvez tivesse sido aprovada ainda em primeiro semestre de 2017 não fosse aquelas turbulências aqueles episódios conhecidos que aconteceram em abril com aquela famosa gravação mas ela estava bem encaminhada para ser aprovada no congresso se ela fosse talvez fosse possível continuar com a proposta da maior forma administrativa ainda na vigência do governo Temer eles tinham essa percepção é preciso ter um processo de reformas aqui senão o teto projetado para 10 anos não funcionaria a outra não menos importante a luz da discussão atual acho que a pergunta da Sabrina tem a ver com isso é que não conseguimos esse objetivo ainda porque nós falhamos em comunicar isso de uma maneira efetiva para uma parcela mais expressiva da sociedade quer dizer que o teto obrigaria necessariamente a uma discussão sobre a composição do gasto que eu mencionei aqui anteriormente e a discussão sobre a composição do gasto mesmo quando as pessoas dizem olha mas assim os gastos da área de proteção social representam tira a emergência agora um trilhão de reais são gastos que são determinados em ou por decisões constitucionais ou matéria de lei são obrigatórios nós estamos hoje com gastos sobre os quais o governo tem controle que representa 6% do total no máximo olha os Estados Unidos os Estados Unidos tem o congresso americano tem um enorme poder tem titelmos lá também tem gastos obrigatórios a última vez que eu vi eles estavam em torno de uns 60% lá o congresso está obrigado a fazer a não ser que faça uma lei mudando o gasto obrigatório o congresso sempre pode fazer mas eles tem lá gastos que eles chamam de discrecionários que era a última vez que eu vi uns 30 e tantos por cento do orçamento que tem que ser aprovados a cada ano pelo congresso americano se eles não fizerem apropriação dos gastos naquele ano eles não podem ser feitos naquele ano eu não estou querendo sugerir que nós possamos chegar lá não podemos o que devamos imaginar chegar lá mas o fato é que 6% de gastos de cenário é inadmissível para você lidar com essas demandas que vem daí dessas raízes estruturais que eu mencionei impossível imaginar o governo funcionando agora nós não conseguíamos transmitir isso de maneira mais ampla que a a ideia do teto era para estimular uma discussão sobre a composição do gasto não apenas das suas duas principais rubricas adequadas mas dos programas dentro de cada uma delas o que era possível fazer e também de vários outros nós gastamos muito e gastamos mal em muita coisa está claro aí o que você está vendo nessa área de saúde na área de educação a gente não gasta pouco em educação nós gastamos com o percentual do PIB o que a OSD gasta e olha os nossos resultados em educação esse mesmo trabalho que eu mencionei aqui vou mencionar pela última vez senão a gente vai ficar muito achando que eu estou exagerando do Vinícius do Marcos e do Fernando eu tenho certeza que uma coisa semelhante pode ser feita em várias outras áreas na área da educação eu não tenho dúvida nós temos gente extraordinária com gente competente na educação que poderia fazer não um mas vários outros desses trabalhos do tipo exemplar desse que foi feito na área de programa de renda mínima aliás tem muita gente trabalhando na renda mínima que aquilo ali foi uma importante contribuição ao debate eu não acompanho tudo mas pode ser que surge aí uma ideia um conjunto eu acredito muito no Hirschman que dizia que o debate novas evidências as pessoas às vezes tem posições muito eloquentes que parecem definitivas sobre o assunto mas ele já viu eu também já vi a pessoa mudarem de opinião ao longo do tempo porque surgiram novas evidências surgiu o debate permitiu que mudassem de opinião sem necessariamente necessidade de grandes compromissos políticos assim pragmatismo nós temos que ter um pouco mais de pragmatismo e menos ideologia nessa discussão eu tenho aqui Pedro uma pergunta uma demanda do Márcio Garcia que é de atendimento um pouco difícil mas você poderia ser seletivo na resposta é um retrospecto de grandes momentos durante a sua permanência no Ministério da Fazenda em que foi muito difícil você conseguir que o orçamento público coubesse no PIB olha eu acho que nós conseguimos uma coisa importante Márcio você deve saber disso que foi naquela crise de antes da eleição de 1990 e oito quando nós teve aquele a Rússia fez a moratória aquele grande hedge fund americano faliu o o governo o governo americano e o G7 resolveram expandir o G7 para fazer o G20 está uma enorme preocupação com o contexto global nós anunciamos na primeira semana de setembro de noventa e oito que nós iríamos apresentar ainda em outubro a qualquer que fosse resultado das urnas legado para o governo um plano trienal de ajuste fiscal para o triênio 99 2000 e 2001 e foi com base nesse programa que nós conseguimos um expressivo apoio da comunidade internacional foram mais de 40 bilhões de inclusive fundo Banco Mundial BID BIS 14 bancos centrais acreditando que aquele programa era uma base para um apoio nós perdemos uma eleição uma votação por um voto perdemos uma votação extraordinária no no congresso sobre reforma da previdência nós podíamos ter caminhado já para a reforma da idade mínima chegando à idade mínima 20 anos atrás mais de 20 anos atrás aquele programa eu devo dizer assim não foi fácil mas eu acho que é um enorme crédito se deve aqui a Mauri Bia nunca deixarei de elogiar ao Eduardo Guardia quando foi secretário do Tesouro e depois não perdão ao Eduardo Guardia que era secretário do 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 Tesouro nessa época e que o programa trianal é 99 2001 foi cumprido a risca a um enorme custo só foi possível fazê-lo porque aquele programa teve o respaldo do presidente da 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 república era difícil imaginar que fosse possível resistir aquelas pressões porque o fato é o seguinte desculpa uma coisa que eu queria dizer aqui eu queria fazer justiça aqui todo todo o ministro qualquer que ele seja é ele tem a impressão e não sem razão de que ele poderia estar fazendo um trabalho muito melhor na sua área deixando uma marca que poderia chamar de sua se apenas ele tivesse mais recursos o problema é que todo o governo precisa ter alguém que faça uma conta que não está muito na nossa tradição que é uma conta de somar o Paulo Artur teve que fazer isso inúmeras vezes foi de Santos olha tem aqui um conjunto de demandas uma miríade de demandas eu não vou discutir cada uma delas em detalhe mas eu quero que cada um procure dentro do seu da sua derba orçamentária como é que ele vai escolher as suas próprias prioridades e não achar que todas as demandas são aditivas são adicionais que é muito frequente se considera que o orçamento que eu já tinha está dado ele tem que ser recomposto e tem aqui mais e mais o que eu preciso para fazer o ano que vem que afinal de contas os outros programas foram iniciados por outros outros ministros em outra época não tenho responsabilidade só por tocar eu acho que a gente tinha que ter uma situação mas aí exige um executivo que o presidente determine a cada ministro que ele tem que escolher as suas prioridades dentro da sua da sua área que não é uma coisa trivial dada a pressão estrutural que eu mencionei anteriormente eu dizia alguns quando me dizia mas você não acha que essa área é fundamental eu digo acho que é fundamental não tenho dúvida disso eu estivesse no seu lugar talvez estivesse dizendo a mesma coisa quem estivesse ocupando o meu lugar essa área é fundamental eu preciso fazer aquilo mas se você não tiver o respaldo da presidência da república é muito difícil eu diria impossível não tem não tem delegações presidenciais assim totais e absolutas para a resposta se você não tiver uma resposta lá é difícil caminhar não sei se eu respondi a pergunta acho que falei mais do que devia bom nós estamos já chegando ao final dessa aula inaugural mas acho que tem espaço aqui pelo menos uma pergunta adicional eu tenho aqui a pergunta da Beatriz Nogueira nossa aluna está certo que diz o seguinte o a arrecadação de impostos no Brasil seja a carga tributária imposta pelos três níveis de governo já representa cerca de um terço do PIB mas ainda assim o professor Pedro Malan enfatizou que a questão fiscal segue sendo o calcanhar de Aquiles brasileiro dentro do orçamento do governo qual você diria que é um setor que com certeza deveria gastar menos ou seja onde cortar gastos nessa situação essa é a pergunta da Beatriz como é o nome dela? Beatriz Nogueira Beatriz obrigado obrigado pela pergunta Beatriz eu não estou acompanhando isso como acompanhava décadas atrás assim o nível do detalhe de cada ministério eu não tenho dúvida de que em cada ministério seria possível fazer algo volto a dizer Paulo Artur fez no Espírito Santo que outros governadores estão fazendo fizeram estão fazendo hoje nas suas respectivas de identificar aonde é possível agir alguns deles tem que se levar em conta obviamente a sua base de apoio na sua respectiva assembleia legislativa na sua câmara municipal daí a importância de quem é que nós vamos eleger prefeitos dos 5.570 agora e dos 58 mil vereadores eu espero que haja muitos dentre eles que tem um mínimo de percepção de que esse é um problema fundamental de olhar eu vejo assim ia dar um exemplo rápido assim eu vejo inúmeros municípios por exemplo do Brasil há muito tempo por vezes a própria população local se rebela contra certo tipo de gastos que a câmara municipal está em vias de aprovar geralmente sobre seus próprios salários sobre o salário do prefeito que uma vez aumentada permita que todos aumentem os seus é preciso um pouco mais de vigilância e atuação no âmbito da comunidade também e eu acho que tem um número muito expressivo de prefeitos e governadores que já se deu conta disso uma coisa que todo mundo devia saber quão importante é fazer escolhas difíceis que sejam e definir prioridades é melhor isso do que algumas coisas que eram feitas no passado e que a inflação fazia indiretamente que era fazer um corte como mostrou o baixo era um corte linear era a inflação daquele mês era o corte linear que era tinha feito em tudo mas parecia doer menos porque era a inflação que fazia não era uma decisão que tinha repercussões políticas para terminar com uma frase do Everardo Maciel o Everardo costumava dizer que não tinha nenhuma linha no orçamento federal mas acho que o mesmo se aplica a orçamentos estaduais também não tinha nenhuma linha no orçamento que fosse órfão todas aquelas linhas lá tinham um pai uma mãe um tio uma tia um avô uma avó uma família de interesse então você ia lá mexer e tinha lá alguém tinha posto um jabuti lá naquela naquela árvore que se expressava imediatamente como aquilo ali não vai fazer outra coisa mas aqui não essa é a função de um governante fazer essas escolhas difíceis se não para que as pessoas querem ser governos se não tentar melhorar a vida da população dos seus respectivos municípios ou dos seus estados eu sei que a pergunta pode parecer ingênua mas devia ser isso que a população devia cobrar daqueles que pretendem ser administradores de recursos públicos escassos eu termino por aqui nós chegamos ao término dessa aula inaugural há outras perguntas que infelizmente não puderam ser formuladas e respondidas mas eu encaminharei ao conferencista por e-mail e eu acho que falo em nome de todos quando lhe agradeço Pedro por essa excelente exposição que segundo eu estou sendo informado aqui pelo chat teve ótima aceitação obrigado boa tarde a todos e ficamos por aqui muito obrigado a todos prazer em vê-los até a próxima se cuidem se cuidem se cuidem E aí